Bem, meus amigos, esse meio de semana a Paraíba recebeu um implemento que, afora o custo, ninguém pode reclamar. Uma obra que iniciou-se ainda na gestão do ex-governador Cássio Cunha Lima, passou pela administração do ex-governador Maranhão e foi concluída agora no atual governo. Mas aí tudo bem. Acho que é uma obra que, sem sombra de dúvida, vai trazer muitos benefícios para a Paraíba, afora, que eu sempre insisto, com os valores que foram gastos naquela obra, que é uma coisa espantosa. Se tivesse aqui um juiz como o doutor Moro e um Ministério Público composto por aqueles juízes que estão naquela força-tarefa, com certeza seria preso quem executou a obra e quem pagou. Mas vamos esquecer isso um pouco. Porque o que me chama a atenção é a incapacidade do governo do Estado de gerir as coisas no próprio Estado. Se não, vejamos. Primeiro foi a famigerada Cruz Vermelha, uma instituição cheia de dificuldades, respondendo o processo em vários lugares desse país, que chegou aqui e tomou de conta do hospital de trauma, que funcionava muito bem, por um custo razoável e que, infelizmente, hoje está dando lucro a muitos e prejuízo aos que procuram aquele hospital. A mesma coisa vai acontecer com o centro de convenções. O governador já deixou bem claro que o Estado é incapaz de administrar o seu próprio patrimônio. E aí vão contratar uma cruz, que eu não sei de que cor é, mas com certeza muitos serão beneficiados e o povo é quem vai pagar a conta. Quer dizer, um cidadão que saiu dos movimentos sociais, que defendia bandeiras em defesa do Estado, quando tem a oportunidade de mostrar que esse Estado é capaz, ele faz exatamente o contrário. Vamos aguardar para ver qual é a cruz que será beneficiada com a administração do centro de convenções.